E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. Eu espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma parada bem interessante, que vai ser no caso pegar o traje 3 desse Vegeta aqui. Esse Vegeta 3, esse Vegeta traje 3, se você já acompanha aqui faz um tempo, você sabe que esse traje adió a Iso por uma semana. E ele é um traje bem curioso, é o traje do início do GT. A gente sabe que esse Vegeta do GT, o começo dele é bem conturbado. Eu gosto do visual do Vegeta do GT, mas só da saga Baby pra frente, porque antes era um sofrimento, a gente vai usar ele agora. Mas antes disso, eu quero falar pra vocês agora o canal da qual a opção seja membro. As opções 1 e 2, que são Super Saiyajin e Super Saiyajin Blue, eles no caso são simbólicos, são valores que você vai estar me ajudando. São valores baixinhos também, eu acho que eu botei 2 reais e 6 reais, valores bem pequenininhos mesmo. Mas vocês vão ver que na aba Instinto Superior, vai estar com 60 reais, mas tem um motivo. É porque no caso, essa opção é pra financiar Iso's. Então, se você quer ajudar a criar uma Iso, você quer que eu procure uma equipe, quer que eu faça um acabamento melhor nas Iso's, de fato ela ser muito melhor do que ela poderia ser, cogita fazer isso que você vai estar me ajudando muito, você vai estar me ajudando a produzir muitas Iso's. Mas se você não quer, tudo bem, tem as partes mais baixas que você pode fazer baixos também. Então vamos lá. Gente, quando eu comecei a produzir a Iso do GT, eu comecei a ficar revendo um pouquinho o GT, a fim de eu conseguir, tipo, ver uns trajezinhos diferentes, sabe? E eu cheguei a muita coisa diferente. Por exemplo, eu fui assistindo o GT, no episódio 1 do GT, por exemplo, já tem aquele Tranks do GT com aquele terninho dele, com aquele cabelo meio... Não, não é nem lambido o cabelo dele, o cabelo dele tá normal. É mais aquele óculos dele, cara. O Tranks de óculos é tão esquisito, cara. É uma imagem que você não deveria ter, sabe? Acho que de óculos, o Gohan já fica ridículo bastante, o Tranks então nem se fala. E eu espero que o Goten não comece a usar óculos também. Imagina se tu vir dito usar óculos, cara. Que coisa horrorosa que seria. Tá, ó só, vocês podem analisar direito o modelo aqui. Tá o bigodinho. A roupa! A roupa é legal! A roupa é legal! A jaqueta é bacana. Eu acho que o que estraga ela é um pouco essa calça de tiozão, sabe? Essa calça essa que é a mesma do Yantia da Sagabu, sabe? Se vocês derem uma reparada. Mas eu sei que vocês devem estar curiosos, porque... Esse Vegeta é do início do GT. Ele não chega a usar o Super Saiyajin. Então vocês devem estar um pouquinho os curiosos pra ver como é que vai ser isso. Então vamos descobrir como é que é o Super Saiyajin dele. Vamos lá. Manda ver, Vegeta. Manda ver. Ih, é tão feio quanto eu imaginei. É tão horrível quanto eu imaginei. Né? Tua que a Bra mandou esse cara fazer o bigode, cara. Na moral. Ih, fiz merda. Fiz muita merda, cara. Mas também eu tô enfrentando o Godita. Ah, inclusive eu fiz uma modificação que o inscrito pediu. Eu vou até ver se eu mostro pra vocês aqui mesmo no Super Saiyajin. Que é importante. Se vocês viram o GT, vocês sabem que o Vegeta tem uma técnica nova chamada Final Shine Attack. Deixa eu só mandar o Godita pra longe. Porque senão eu não consigo usar. Eu acho que ele vai trocar porque eu vi ele mexendo lá os negocinhos. Capaz de trocar. Não trocou. Beleza. Ó, vou mostrar pra... Não. Não vai não. Peraí. Manda ele pra baixo. Eu acho que agora sai pra trás. Olha só. Eu botei ele usando Final Shine Attack no Super Saiyajin pra ficar um pouco mais fiel ao GT, sabe? Fora que o Super Saiyajin do Vegeta... Desse Vegeta da Sagabu nesse jogo é um pouco estranho porque... Meio que ele... Sei lá. Eles botam ele usando onda explosiva, sabe? Eu acho que o Vegeta ele tá com uma má distribuição de golpes, sabe? E olha que o Vegeta... O Vegeta ele tem mais golpes que o Goku, sabe? Mas sei lá. Vamos pro Super Saiyajin 2 agora. Lembrando que não tem 3 na Saiyajin. A Saiyajin aqui, ela é... Ela mistura o Super e o GT. E o Vegeta da Super Saiyajin 3, no caso, é do Hero. Então acabei não colocando. Mas eu pretendo fazer uma versão no futuro que vai colocar a Super Saiyajin 3 do Vegeta. A Super Saiyajin 4 do Gohan e por aí vai. Então eu vou fazer uma mistureba melhor. Quem sabe até eu coloque uma pança, uma Super Saiyajin, etc. Pra ficar mais legal. Nossa, eu tô um pouco enferrujado. Faz tempo que eu não jogo isso aqui pra gravar vídeo. E o pior é que isso aqui é só o segundo personagem. Então a gente tem que dar uma concentrada aqui pra conseguir ganhar, gente. Porque senão vai dar muito ruim. Só ficar combando assim que a gente consegue melhor. Vai. Sério que ele manda essas bolinhas? Tá, agora a gente manda o Final Flash. Cara, daqui a pouco a gente vai estar no Super Saiyajin 4. E o Super Saiyajin 4, eu tenho certeza que é a imagem que vocês querem ver. A imagem que vocês estão abrindo esse vídeo apenas pra descobrir como é que é esse Vegeta de bigodinho com o Super Saiyajin 4. Tá bem, a gente vai descobrir agora. Ah, eu esqueci que tem o Osaro no caminho. Mas tudo bem, a gente luta de Osaro um pouquinho só pra aproveitar a forma, sabe? Nossa, ele tem até aqui um combinho legal. Vamos lá. Ai de boca. É, sei lá. Vamos ver se esse aqui pega. Acho que não vai pegar não que ele vai conseguir desviar. É, imaginei. Realmente tem outro explosivo, né? Acho que todo vídeo tem outro explosivo, cara. Acho que é o padrão dele. Tudo bem, a gente usa o... O Super Saiyajin 4 agora. Mas tá de boa. E ele é ridículo também. Ele é ridículo. É claro que é ridículo. Eu que fiz essa merda. É claro que seria ridículo. Tem alguma coisa que eu fiz que não seja ridícula? Se você ver o meu histórico de mods que tem por aí na internet... Você vê que a maioria que eu fiz é ridículo. Se você pesquisar o meu topo, o meu primeiro topo que lançou... Você vê a coisa horrorosa que ele é. Ele é horroroso. Ele é feio. Ele parece... Eu sei que o topo parece o Leôncio. Mas o meu topo parece muito mais o Leôncio do que o Leôncio poderia parecer. É muito esquisito. É muito esquisito mesmo. Ele carrega o que é muito lento. Esse é o padrão do jogo. Porque eu não... Eu tô com... Eu tô sem... Ah, meu dia. Sério que você travou na... Beleza. Tira muito pouco. Tá bom. Vamos ver se o Final Shine Attack dá um jeito. É, tira um dano razoável. Mas eu tô um pouquinho cansado do... Se peça de enquadro. Vamos mudar os íris e ir pro Dragon Ball Super. Vamos ver como é que é o bigodinho vermelho. Ah, pô. Ele tá... Ele tá da hora por causa da roupa. Não por causa do bigode. Mas tipo... O modelo tá bacana. Agora eu tô começando a me elogiar do nada. Eu acho que é pra me sentir menos depressivo no caso. Mas tudo bem. É necessário, eu acho. Alguém tem que ficar de vez em quando elogiando você. Pra você não perder a sanidade. Vamos lá. Acerta. Tá um pouquinho. Não deu certo. Tava muito longe. Tava muito longe. Vamos ver que a gente vai ter que ficar spamando aqui. Eu lembro que o General Hildo é um pouco duro, né? Não sei se o... Se o cara que fez o módulo também configurou assim. Nossa, que medo. Ah, cadê, cadê? Ele sumiu por um... Por um segundo. Tá bom, agora vamos. Nossa, que maneiro. Eu não sabia que era tão bonito assim. Parece muito o Xenoverse 2. Tá bem, olha, não... Vamos lá. Por que você tem um Full Power? Você não tem Full Power, seu desgraçado. Ah. Tudo bem, tudo bem. Vamos pro Blue, né? Vamos pro Blue. Blue deve ser o suficiente pra derrotar o General Hildo. É, exatamente. Ó, tá indo muito bem contra o General Hildo. Tem que tomar cuidado pra não tomar nada dele, né? Pelo amor de Deus. Perder pro General Hildo. Tá, um pouquinho pro lado. Ah, o Super Galick Rho. Acerta. Acerta. Muito bom. Diz se você tem Full Power. Você tem Full Power? Você não... Os caras não tem Full Power? Que ridículo. Ridículo. Meu Deus. Pronto. Agora quem é o próximo? Eu quero aguentar só mais um pouquinho pra usar Blue Evolution também. Pelo amor de Deus. Tá, o Dragão de 4 Estrelas. Ainda não transformado. Acho que eu vou segurar um pouquinho o Blue Evolution pra usar o... Ah, sério que é tão rápido a ponto que não deu tempo de acertar você? Sério, seu cocôzão? Sério, seu cocôzão? E sério que você passa reto do cocôzão? Tudo bem, eu consigo. É só me concentrar. Ah, só tomou fogo de volta. Beleza. Vamos lá. Você vai pegar esse cara. Tu vai pegar esse cara. Senão você não é o Vegeta. Beleza. Você ainda é o Vegeta. Beleza. Só manda ele... Você concentra um pouquinho. Pega, 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 pega. Você não desviou disso, não. Você não desviou disso, não, cara. Para de mentir. Para de mentir. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Ainda bem que o dano é ridículo. Ainda bem que o... Tá tudo ridículo aqui hoje, né, pessoal? Tá tudo ridículo aqui hoje. Tudo bem, eu acho que eu... Eu vou tentar o... É, tudo bem. Pegou, pegou. O importante é que pegou. O importante é que pegou. Vai tirar um danozinho razoável. Aí eu dou mais um escombinho nele. Daí eu viro o Blue Evolute. Na verdade, eu ia melhor virar o Blue Evolute agora. Porque o Blue Evolute deve ser melhor de combo. Acho que me garante mais. É, ainda tá um lixo. Eu acho que eu nem lembro quem é o último cara que eu botei. Mano, o Blue Evolute é muito bom de combo, cara. Mas também é um Blue Evolute. O que você espera? O Blue Evolute é a forma épica do Vegeta. A forma mais incrível de todas. Defendo. Final Flash. Beleza, tá morto. Tá morto. Tá mortíssimo. Ah não, o Super K1 Sigma. Eu tenho medo do Super K1 Sigma. O Super K1 Sigma é pica. Mas, mano, que carrega tão devagar. Por que, Vegeta? Por que? Medo do Super K1 Sigma. Acho que nem vai pegar esse Final Flash. Vamos ver. Eu vou morrer pro Super K1 Sigma. Não vou. Eu vou morrer pro Super K1 Sigma. Super K1 Sigma é pica. Ah, tudo bem. Eu consegui tirar menos uma barra dele. Tá valendo. Diz que eu tenho um Full Power aqui, por favor. Diz que eu tenho um Full Power bonitinho. Eu tenho um Full Power muito do bonito. Caraca, ele é duro. Ele é muito duro. Vai. Vai. Continua assim. Mano. Isso. Isso, garoto. Gostei que você faz. Usa outro Full Power, esse desgraçado. Vai por trás. Sempre por trás. Por trás é onde mais dá dano nas pessoas. Acho que eu fiz burrice. Acho que eu fiz burrice. É capaz de não tirar isso tudo. A explosão final. Vamos lá. Vai. Tira mais dano. Tira mais dano. Pica. 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 Até acusou o celular aqui. Pica. Tu é pica, Vegeta. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Acho que eu me empolguei um pouquinho no final. Mas do que eu deveria. Mas do que merecia, na verdade. Mas muito obrigado por ver esse vídeo. Pessoal. Lembra de ver o negócio que eu falei dos membros. Não precisa... Não é obrigatoriamente você... Não obrigatoriamente você precisa ajudar. Mas eu vou ficar muito feliz de... Cogita também na última opção se você quiser financiar alguma ISO. Porque o pessoal que financia, ele tem privilégios de escolha de ISO. Tem privilégios de fazer ISOs novas. Então se você quer ter a sua própria ISO pra todo mundo. Você quer financiar alguma coisa. A gente tá aqui pra isso. Valeu, gente. Tamo junto. Falou.